Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o dólar no seu cartão de crédito. A partir do dia 1º de março, as compras com o cartão de crédito vai começar a valer a partir do dia da compra. Então, todas as compras que você fizer com o cartão é válido a partir do momento que você fez a compra, tá certo? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, vamos a nota ao valor investe, vamos verificar como vai ficar então a fatura do seu cartão de crédito, como vai ser as compras com o seu cartão a partir do dia 1º de março. Acompanhe comigo na tela do vídeo. A partir de março, dólar do cartão de crédito passa a ser no dia da compra. Até então, a cotação da moeda americana usada era no dia a dia do fechamento da fatura. A partir do dia 1º de março, emissores dos cartões de crédito serão obrigados a usar a taxa de câmbio do dia das compras realizadas por clientes no exterior para converter os valores para o real. Conforme determinação do Banco Central, além de aumentar a previsibilidade para o consumidor, a medida tem potencial para reduzir o spread do banco, ou seja, o prêmio cobrado acima da cotação do dólar comercial para cobrir os riscos da operação, ao exigir a divulgação diária em seus canais de atendimento da taxa aplicada na conversão. Hoje, os bancos usam como padrão a taxa de câmbio do dia do pagamento da fatura do cartão de crédito. Opcionalmente, podem oferecer ao cliente a alternativa de travar a taxa do dia da compra. Essa lógica agora será invertida conforme a circular número 3918 do Banco Central de novembro de 2018. Segundo o valor, apurou com fontes próximas aos bancos, a conversão do dólar para o real vai considerar a média da taxa de câmbio do Banco Central, a PTECS, do dia anterior ao da compra mais o spread que o banco deseja cobrar. Cobramos spread para nos proteger do descasamento que há nessa operação. É o preço da previsibilidade do consumo em relação aos gastos e da segurança para o emissor nessa operação, disse um executivo da área de cartões. Mais especificamente, o executivo se refere ao fato de o emissor do cartão ter a trava de cotação do dólar na hora da compra, mas pagar o estabelecimento com a cotação vigente dali a dois dias, período para o qual a instituição se protege caso o dólar dispare. Um estudo preliminar do site Melhores Destinos revela que a média, o spread cobrado pelos emissores dos cartões nas operações atuais está em 5%, levando em conta a cotação do fechamento da fatura. Cada banco terá sua fórmula para determinar a taxa de câmbio cobrada nas compras internacionais com o cartão de crédito, uma vez que o Banco Central deixou o mercado livre para determiná-la. No entanto, o regulador exigiu que fosse disponibilizado com antecedência aos clientes quais as taxas de conversão. Elas vão ser divulgadas a partir da meia-noite e recalculadas diariamente. O Santander, em nota, diz que vai divulgar a série histórica dos últimos meses. A cotação deve estar disponível em canais abertos dos bancos, não apenas em ambiente em que apenas o cliente tem acesso, com senha como internet bank ou aplicativo de celular. Dessa forma, mesmo quem não é cliente da instituição financeira tem acesso à informação e com ela pode comparar a taxa com a do seu banco. A caixa que oferece a opção de trava do dólar no momento da compra desde 2017, no desbloqueio do cartão para uso internacional, diz que a maioria dos portadores tem optado pela conversão no dia da compra. O maior reflexo da nova regra será em benefício do cliente, que terá maior previsibilidade, além disso, terá maior facilidade para comparar as taxas praticadas pelos diferentes cartões disponíveis hoje no mercado, disse Carlos Formigari, diretor do Itaú. Bem, gente, isso já vem acontecendo com alguns bancos dando a opção para o cliente, né? Então, a caixa é pioneira em lançar esse tipo de opção do cliente escolher no momento da compra ou no momento do fechamento da fatura. Mas com essa nova regra do Banco Central, a partir do dia 1º de março, todos os bancos terão que optar pelo momento da compra. Ou seja, eu fiz a compra, o dólar vale naquele dia que eu fiz a compra e não mais no fechamento da fatura. Eu acredito que isso vai dar realmente uma mudada na cara dos consumidores, uma vez que todos saberão que no momento que eu fizer a compra, será a taxa do dólar naquele dia. Então, por exemplo, se o dólar tiver 4.5, um exemplo, chegar a esse pico de 4.5 e você está no exterior e quer fazer uma compra, você vai poder comparar se vai valer a pena comprar naquele dia ou não o seu produto, porque você sabe que a cotação do dólar é no momento da compra. Eu acho que fica mais claro então, desta forma realmente, todo mundo sabe que no dia que eu fizer a compra, é o dia que será a cotação do dólar, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, no quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo, fique com Deus!